Saudações pessoal, muito, 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 muito boa tarde galera Muita gente está pedindo para ver como é que é a câmera A GoPro é uma câmera que o pessoal já está mais acostumado A 360 Fly já não é uma câmera que o pessoal está tão acostumado assim Tem alguns lugares que vendem ela aqui no Brasil Principalmente na Americanas, no Submarino, ok? Esse aqui é o case dela galera, não é a caixa que ela vem logicamente Mas aqui é um case para proteger ela, redondinho aqui Vou mostrar para vocês aqui como é que é a câmera galera Então essa aqui é a câmera galera Aqui você liga ela E aí dá para controlá-la por esse botão No Start Stop, mesma coisa Dá para controlar pelo celular, dá para controlar pelo relógio, se for compatível, enfim E aí ela filma 360 graus, ok? Ela tem algumas funções que por exemplo, ela vê onde está tendo movimento Então ela mira o foco principal onde tem movimento Tem N funções aí E o suporte dela é esse aqui galera Vamos dar o oi para o Jack? Oi Jack Tudo bem Então o meu suporte é esse Tem mais outros dois, três suportes com cola Para colocar em superfícies planas ou superfícies curvas E aí aqui a gente adaptou junto com a GoPro Que é o mesmo encaixe, ok? Então ele usa o mesmo encaixe da GoPro Nesse caso aqui E o da câmera 360 Fly Lembrando que ela é 4K Ok galera? E é isso aí O pessoal pediu para ver a câmera Estamos fazendo esse videozinho rapidinho para ver a câmera galera Forte abraço aí Fiquem com Deus Valeu galera Fiquem com Deus